O meu nome é Alice D'Ambros, sou apóstola do Sagrado Coração de Jesus, sou natural de Nova Arasar, Rio Grande do Sul. A minha vocação surgiu quando vi duas religiosas na igreja rezando, elas foram lá visitar o padre e eu disse dentro de mim, eu também quero ser como elas. E a partir daí pensei assim, rezei muito. E o padre, ele gostava muito assim de incentivar as crianças para seguir a vida religiosa, viver a vida sacerdotal e sempre na missa das crianças ele pedia, né? Quem quer ser padre, quem quer ser irmã? Claro que eu levantava a mão, queria. Eu tinha apenas 13 anos, entrei no colégio, deixei meus pais partirem, minha família, passei muitas, mas muita saudade mesmo. Fiquei 11 anos sem ver a família, porque foi assim o tempo de estudo, o tempo de preparação para ser irmã. E graças a Deus, Deus abençoa a nossa família. E ele disse, quem quer ser meu discípulo, largue tudo e siga-me, terá o cêntuplo e mais a vida eterna. É isso. Muito obrigado, Deus, que me chamaste para ser apóstola.